Atenção gente, acho que tem alguma coisa aqui. O que está acontecendo? Ah, essa não. Acho melhor ir. Ai, minha batia. Ai, 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 ai. Ele fugiu, ele fugiu. Ah, que cara covarde, você é muito covarde, e o outro vai vir, meu deus do céu, o outro vai vir pra brigar, o outro vai vir pra brigar, bateu, 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 bateu. Eita, 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 que eu fui comprar, eu fui comprar, eu fui comprar. Eita, que a mulher maluca veio, a Anabelle veio, eita, que a Anabelle veio pra brigar também, eita, Anabelle tá vindo, Anabelle tá, Anabelle tá pegando a brigar. Anabelle tá, Anabelle tá, Anabelle tá assassinando eles, e agora? E aí gente, se você gostar do canal, é, se inscreva-se, e abaixe o sininho, e coloque um joinha. E aí E aí E aí